Galera, eu tô passando aqui rapidinho pra falar com vocês, galera, que acabou de sair vídeo novo lá no meu canal secundário, beleza? Foi um vídeo muito épico que deu um trampo enorme, velho, então se vocês ainda não viram, não esquece de ver aí na descrição, vai ter um link, mano, 17 minutos só dentro de youtuber de MCP, velho, deu um trampo desgraçado, então vai lá, deixa o like lá e compartilha, velho, pra ajudar aí a gente a chegar aí nos 10 inscritos lá do canal secundário E se inscreve aqui no canal principal também, já tomou quase 410, então é isso daí, falou, né, mano?